E vamos aprender a fazer esse prato delicioso? Para isso vamos precisar de shiitake, shimeji e champignon cebolinha, salsinha, erva doce, cebola roxa, azeite, creme de leite fresco Agora eu vou temperar o salmão com limão e sal Esse é um salmão sobre cogumelos Mix de cogumelos A frigideira já está aquecida, coloquei um pouco de azeite E vou grelhar ele aqui Estou virando os lados aqui Está no ponto praticamente Esse prato fica uma delícia, vocês vão amar Aí eu utilizei a mesma frigideira aqui, azeite, cebola roxa, erva doce E na sequência acrescentar os cogumelos aqui E saltear eles Deixar dar uma boa refogada Colocar sal a gosto E vamos saltear esses cogumelos aqui Lembrando que todos os ingredientes, as quantidades certinhas vão estar na descrição do vídeo Aqui como está ficando já Olha como está lindo aqui os cogumelos Aí agora eu vou acrescentar Creme de leite fresco Lembrando que se você for intolerante à lactose Não precisa colocar o creme de leite Aí eu misturo bem aqui tudo Deixa eu dar uma reduzida Que ele vai encorpar legal bem Cebolinha e salsinha a gosto aqui Para dar uma colorida E se houver necessidade Você vai degustando aí Coloca mais uma pitadinha de sal Já está praticamente no ponto aqui Olha É uma delícia esse prato Agora vamos para a montagem No centro de um prato Vamos colocar esses cogumelos aqui Colocar o salmão sobre os cogumelos E mais um pouco do molho aqui Desse mix aqui sobre o salmão E a decoração é a gosto Eu coloquei aqui uma pimenta Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal Espere os próximos vídeos E até a próxima Vamos lá Teste Teste air